Senhor Presidente, o outro assunto que me traz a essa tribuna é para comentar a entrevista concedida hoje pelo ex-presidente Lula à rádio Itatiaia de Minas Gerais. O presidente inicia sua fala deixando claro que um golpe insensato fez o Brasil perder o protagonismo no mundo. E isso é uma grande verdade. Aqueles que foram para a rua derrubar a presidenta eleita, hoje têm vergonha de vestir a camisa verde e amarela. Aqueles que incentivaram o golpe, que produziram o golpe, que financiaram o golpe, estão mostrando, deputado Elisbar Prado, a cada momento, a cada dia, o que eles realmente pensam e querem fazer com o povo brasileiro. Por isso, presidente Lula, nós estamos aqui para te apoiar, para te incentivar na sua luta corajosa de denunciar o que estão fazendo contra o senhor e contra o povo brasileiro. Infelizmente, nós estamos vendo de volta a fome voltar ao Brasil. O desemprego que no governo do senhor nós tivemos pela primeira vez na história desse país, pleno emprego. Menos de 5% da população desempregada. Hoje, nós já estamos com 15 milhões de brasileiros na rua. Não estão perseguindo só o Lula. As medidas que esse Congresso corrupto, sem moral, que um Congresso que não representa o que pista o povo brasileiro, estão fazendo contra o povo, é inadmissível. É por isso que nós temos que ter a coragem de reagir contra setores partidários da Polícia Federal. Reagir contra setores partidários do Ministério Público, que promovem uma caçada contra o ex-presidente Lula. Ao caçar o Lula, caçam o direito de cada um dos trabalhadores brasileiros. Porque o Lula foi o único que teve coragem de mexer nessa ferida. Foi o único que teve coragem de criar programas importantes que mudaram a realidade desse país. Obrigado, presidente, por ter tido a coragem de enfrentar a fome nesse país. Por tirar 40 milhões de brasileiros da pobreza extrema, com os programas sociais criados no seu governo, como o Bolsa Família. É com orgulho, presidente Lula, que nós falamos aqui da alegria também de ver tantos programas como o Pronarf, criado no seu governo, que hoje trabalhadores rurais do país inteiro têm orgulho de entrarem no banco, de financiar, de produzir, de ter direito de ter sua moto, seu carro, de sonhar com a casa própria, com o programa Minha Casa Minha Vida. Obrigado, presidente Lula, por ter coragem de abrir as portas das universidades brasileiras com os programas das cotas raciais, com o Fies, com o ProUni, com o Pronatec, que deu a milhões de jovens a oportunidade de estudar, coisa que era só para as elites brasileiras. O programa Água para Todos levou água de qualidade a milhões de brasileiros, com cisternas, poços artesianos, adutoras e barragens. Obrigado, presidente Lula, por ter tido a coragem de criar um dos programas mais importantes desse país, que foi o Luz para Todos, que levou energia para 12 milhões de brasileiros que viviam na lamparina e no escuro nas comunidades rurais do país afora. E agora, o que eles estão fazendo depois do golpe? Destruindo tudo isso, tirando os direitos trabalhistas, fazendo reforma da Previdência para tirar os direitos dos trabalhadores. Por isso, eu quero aqui, nesse momento, fazer esse agradecimento à Vossa Excelência. Dizer, Lula, que nós estamos atentos. E a prova disso são as pesquisas eleitorais, que mostram, se tiver eleições democráticas de novo no Brasil, Vossa Excelência será eleita no primeiro turno. É por isso que nós precisamos, presidente, como você falou hoje na rádio Itatiaia, o país precisa urgentemente de eleições livres e democráticas, em todos os níveis. E eu aqui também venho defender eleições gerais nesse país, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, no Senado, em todos os níveis. O Congresso que está aí não representa o povo brasileiro. O Congresso que está lá representa o sentimento de uma pequena parte da população que financiou e bancou suas campanhas. E é por isso que nós precisamos ouvir o povo, somar com a voz de milhões de brasileiros que estão indo às ruas, pedindo diretas já. É a única forma da gente fazer essa correção. Fazer a correção na política. A política precisa ser mudada. Precisamos de uma reforma política séria. E a única forma de reformar a política é eleger um Congresso, um novo Congresso constituinte, para mudar as regras que precisam ser mudadas e para eleger um governo que realmente represente os anseios do povo brasileiro. Parabéns, Lula. Parabéns pela coragem de continuar lutando, de continuar defendendo os interesses da grande maioria do povo brasileiro.